O que você está fazendo? Sai dai! É o vítima do satan Meu filho! Você está legal? Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Vamos lá! Dei certo! Consegue subir! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem squad! O que é isso? 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 E aí Vem pra cá que eu vou Six Lo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei se não é de coisa aqui. Espera por mim, Sônia. Aquele lado ali. Ali atrás. Aquela ali. Ah, pode ser esta. Mas essa daí é não. Sabe? Ó! Cuidado, né? Pega o negócio dentro dessa caixa aqui. Dentro dessa caixa do lado aqui também. Peguei. Você tá comido ainda? Tô. Com carne. Tá. Dá uma caixa aqui de comida. Vamos, tá? E uma caixa de peruá. Vamo aqui pra sentar. Pera. Vamo entrar no caixão. Vê se eu pegar o caixão. Peguei a caixa? Peguei. de novo. Sai do meu lado que é aqui. Consegui Eu também Eu cortei o chapéu Mas eu já estou com o chapéu Vamos voltar pra lá O Edelman Pai te montar o Edelman Isso é meio um inferno Matei, matei, pronto, pronto Agora eu vou tentar subir lá E aí E aí E aí E aí Help me Help me Vamos tomar E aí E aí E aí Tchau.